Boa noite, pessoal que chegou agora, sejam bem-vindos. Boa noite, professora BoaWeb. Obrigada, Patrícia, boa noite, boa noite a todos os alunos, aos tutores, ao pessoal do curso, aos acadêmicos, acadêmicas, nesse momento diferente agora, mas a gente não deixa de dizer que é um momento especial, sempre que nós podemos nos reunir, conversar, dialogar sobre a nossa disciplina. Fico feliz de ver bastante pessoas aqui respondendo boa noite, bastante pessoas alegres, bastante pessoas participando aqui do nosso encontro, ainda que virtual, mas não deixa de ser um encontro. Então, pessoal, as webs, eu sempre costumo dizer para os alunos que a web não é somente um momento para a gente discutir a respeito de conteúdo curricular em si, para ficar falando, mandou para o professor ficar também cobrando dos acadêmicos, as atividades da plataforma. Eu sempre digo que a web é um momento muito especial, que é um encontro, assim, é um online presencial, mas é um momento que nós podemos estar interagindo a respeito da disciplina, a respeito dos nossos saberes, das nossas angústias, né, e falar um pouquinho também daquilo que é essencial, que foi trabalhado, ou está vindo, sendo trabalhado na disciplina. Então, essa disciplina de Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos, além de ser uma disciplina pedagógica de bastante importância no meio educacional, é também um momento de reflexão para todos nós, enquanto profissionais da educação, enquanto seres humanos. A educação de jovens e adultos, como vocês veem, estudando, vivendo os conteúdos, é uma justa que interessa no processo de alta complexidade, não é? Porque ele vem ao encontro de situações que envolvem as nossas relações sociais. Eu vou pedir, acho que tem uma aluna com um áudio ligado, acho que é Cleusa. Ele está me dando interferência, não sei se... Acho que é. Depois você pode abrir, né, Patrícia, para a pergunta. Então, pessoal, obrigada. É só que o meu aqui começou a dar um xiuzinho. Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Só me sinalizem se estão ouvindo bem. Boa noite, boa noite, pessoal que está chegando agora. Então, como eu estava falando, eu e o Grilinho, Dayana, isso aí. Aviso o Grilinho, já tem presença. Senhor do céu, está terrível isso aqui, senhor. Hoje ele está mais forte, parece que para homenagear vocês, ele está mais forte hoje, está berrando mais forte aqui. Senhor, vai ficar na história, a web da professora com o Gril. Então, gente, como eu estava falando para vocês, a educação de jovens e adultos, se a gente for ver, a própria nomenclatura, jovem e adulto, ela já subentende alguém que foi privado, de certa forma, da educação sistemática em período regular. Por que essa pessoa, de certa forma, foi privada desse processo? Justamente porque alguma condição social, alguma relação desse sujeito social com as questões, por exemplo, relacionadas ao trabalho, estiveram presentes, frente à sua educação e ao seu processo falho, ou a essa lacuna, nós poderíamos dizer, que essa pessoa deixou de poder frequentar, de poder usufruir da educação formal nesses momentos em que ela esteve afastada. Nós sabemos, né, gente, independente de qual seja a concepção social histórica, a concepção material da nossa existência e também da forma com que nós observamos a própria sociedade, quem é professor, normalmente, ele segue uma linha de pensamento, uma forma de interagir, de observar esse mundo que nos cerca, independente disso, por mais, quero dizer assim, por mais que cada um de nós tenha uma concepção acerca dessa sociedade, desse mundo que nos envolve, mas nós não podemos negar que a nossa sociedade brasileira, por exemplo, é uma sociedade de classes. Nós estamos vendo isso, infelizmente, da pior forma possível, nessa pandemia agora. Então, até vem muito recado no WhatsApp, a gente socializa muito em saberes, muitas outras formas, né? Então, eu vejo assim, quando as pessoas dizem, ah, mas olha, nós estamos todos no mesmo barco, acho que muitos de vocês receberam essa mensagem no WhatsApp. E aí vem todo um texto abaixo que não deixa de ser, de certa forma, uma análise teórica, por mais que ela aparente ser um senso comum. Então, quando eu digo, nós não estamos no mesmo barco, não, porque alguns estamos na mesma situação, estamos passando pela mesma maré, mas um no iate e outro numa jangada. Então, é mais ou menos o que nós estamos vivendo no Brasil. E dessa forma, nós podemos pensar essa pandemia para a educação de jovens e adultos. Quem que é o sujeito que integra? Quem que é a demanda, que estrutura, que compõe a educação de jovens e adultos? Essas pessoas são pessoas que estiveram afastadas do meio educacional por alguma razão que não foi necessariamente o seu desejo de não estudar. A sua liberdade, entre aspas, de não estar incluso no processo educacional porque simplesmente não quis. Então, acho que isso ficou muito claro para nós quando nós lemos sobre o histórico da educação de jovens e adultos. E desde o processo da educação jesuítica, por exemplo, nós observamos pessoas que estiveram à margem da sociedade. Quando os jesuítas vieram ao Brasil, quem que eles vieram catequizar? Observem, índios e negros, não burgueses. Então, só isso nos dá uma ideia de que essas pessoas que sempre estiveram à margem da sociedade, elas também recebem, por consequência, uma educação diferenciada. Então, quando nós observamos a EJA, em seu contexto histórico, vocês devem ter observado que até mesmo no e-book eu ressaltei em muitos momentos, no meu e-book eu achei, não sei como vocês consideraram, mas que ele é bastante interativo. E eu sugiro que vocês leiam bastante aquele e-book. E para refletir, até essa relação estreita entre essas duas questões, a educação e o trabalho. Então, quando nós observamos o que tem tanto a ver parece que é tão óbvio, né, a relação entre educação e trabalho, mas para algumas pessoas ela se torna nula. Então, justamente o aluno que no cotidiano educacional atual compõe, integra o público da EJA, nem sempre esse mesmo aluno, ou nunca esse aluno, gozou dos mesmos direitos que aquele aluno que teve o seu processo educacional sem ser interrompido. Normalmente, então, vou dar um exemplo do meu município, né, porque às vezes é interessante você falar da tua casa e não da casa dos outros. Prudentópolis. Como que funciona Prudentópolis? Prudentópolis é uma terra de 52, mais ou menos, mil habitantes, segundo o último censo, e que a maioria das pessoas reside na zona rural, no campo. Desde sempre, muitos, é muito comum, é triste falar isso, mas se naturalizou de muitos jovens não seguirem seus estudos. Ah, mas eles poderiam ter o esforço, né, a palavrinha mágica de ordem do Brasil hoje é esforço. O esforço resolve... É engraçado, eu queria me esforçar para ficar rica, mas não está dando, não está rolando. Não estou conseguindo. Então, eu brinco sempre com os alunos, né, é muito simples falar de esforço. Todos nós, professores, profissionais de educação, nos esforçamos e muito. E nem sempre nós somos reconhecidos por esse trabalho, por essa, enfim, por tudo que nos envolve o nosso fazer pedagógico, por exemplo. Mas eu estava falando desses jovens e adultos que residem aqui no interior, na zona rural do município. Não basta o esforço deles para justificar o fato, por exemplo, deles não fazerem um curso universitário, deles não cursarem o ensino superior. Desses alunos estarem, muitas vezes, com 35, 40 anos, terminando o ensino fundamental, iniciando o ensino médio, quando conseguem. E a grande maioria tem a justificativa. Eu sou o irmão mais velho, ou eu estou dentre os irmãos mais velhos, eu tive que ajudar a minha família no subsídio familiar de alimentação, de sobrevivência mesmo, enquanto jovem. E, na época, eles dizem muito assim para a gente, não tinha lei, professora. Não obrigava a estudar. Então, nós acabávamos ficando na agricultura. Uma vez, um jovem me disse, professora, eu deixei de estudar porque eu acabei morrendo na agricultura. Eu falei, credo, mas por que morrendo? Ele falou, porque os meus sonhos morreram ali também, eu não pude estudar. Porque eu tinha que ajudar meu pai na agricultura para subsidiar o alimento dos meus irmãos. Então, como que eu vou falar numa perspectiva de esforço para uma pessoa que não teve oportunidade de escolha? que as relações sociais, econômicas, culturais, principalmente econômicas, fizeram com que ela ficasse numa determinada situação. E é isso que eu quis chamar a atenção de vocês para discutir. Que a EJA é totalmente relacionada com a perspectiva da relação de educação e trabalho. Totalmente. Até quase que é impossível falar de educação de jovens e adultos retirando a questão das relações de trabalho. Quando consegue, eu tenho alunos na universidade que foram alunos da EJA. Raras exceções. Raras exceções por quê? Porque eles não têm condições, porque eles não têm capacidade, porque a EJA não tem a mesma qualidade? Negativo. Raras exceções, porque eles foram persistentes. Porque se eles estavam na EJA, é porque eles já vieram de uma condição socioeconômica desfavorável. E isso, gente, eu não estou falando como um preceito e um preconceito. Estou falando como algo teoricamente comprovado. Nós temos um dos maiores educadores da nossa contemporaneidade, que é o Paulo Freire. O Paulo Freire é um autor extremamente crítico, extremamente criticado, inclusive, na atualidade, porque ele ergue a bandeira do aluno trabalhador. E ninguém quer falar do aluno trabalhador. Não é mais fácil, não é mais legal falar do aluno da medicina? Ah, professora Schaley, então, não gosta de quem faz medicina, de quem faz direito, de quem faz odonto. Gente, não se trata disso. Eu estou falando que as condições de acesso, gravem essas duas palavras, as condições de acesso e permanência no atual universo educacional, e há muitos anos, já historicamente se contextualizando, são situações que não foram escolhas, mas foram condições praticamente impostas a partir das relações sociais que se estabeleciam. Então, nós não podemos, por exemplo, minimizar as condições de trabalho e dizer que um aluno não ficou no ensino, não permaneceu, porque não basta ter acesso, apenas porque ele não quis. Ouço também relatos no meu município, que deve ser a realidade de muitos de vocês, nos municípios e vocês também, eu quero dizer, das pessoas, o convívio social que vocês já tiveram ao longo da vida, que disseram assim, ah, eu parei de estudar, por exemplo, em tal sede, eu queria continuar, mas aí a escola ficou muito longe, e eu não tinha transporte, não tinha condições de chegar à escola e voltar para casa. Muito comum também. Isso chama-se transporte escolar. A LDB, gente, as leis vieram a garantir isso posteriormente. Muitos alunos, e outra, garantir até que ponto? Na LDB, na própria Constituição, você fala muito das relações de educação com o aluno, das modalidades de ensino, trazem, nos seus dispositivos legais e seus artigos, a constitucionalidade do direito preconizado em lei para qualquer sujeito, para qualquer cidadão civil, conhecedor dos seus direitos. Eu pergunto a vocês, fica a reflexão para vocês levarem hoje da web depois. Apenas a existência da lei configura como a execução da lei? Ela se comprova em território nacional, eu não estou falando dos nossos municípios, eu estou falando de Brasil. a existência da lei configura como uma realidade posta e exercida de fato nos demais ambientes institucionais, nas demais realidades? Todas as crianças estão frequentando as instituições escolares com acesso à permanência e agora vão colocar o dedo na ferida? Qualidade de ensino? Outro exemplo que eu vou dar agora, a pandemia vai nos servir para avaliar muitas teorias e muitas questões que a gente que estuda a área da licenciatura muitas vezes é criticado pela sociedade como um todo. Quem que é um dos profissionais que está sendo mais criticado por um lado e valorizado por outro no meio da pandemia? O professor. Essas historinhas, essas piadas que estão vindo também nas redes sociais, de paz dizendo professor, vou te valorizar, vou te amar porque veja, eu não estou suportando meu filho em casa e tal. Vejam, aparentemente ela é uma piada neutra. Ela é uma situação neutra, não é? É uma situação política, é uma situação educacional. Todas as mães brasileiras, todas as famílias, perdão, não só as mães, as famílias brasileiras estão passando pelo mesmo processo agora? Todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos estão tendo acesso aos meios digitais de formação? E se estão as formas de compreensão, de estudo, de formação, estão acontecendo da forma com que a propaganda, com que a mídia tenta engupir, tenta fazer com que a gente acredite? Fica a reflexão também. Se está difícil nesse contexto, imagine para quem nunca teve esse acesso. Para quem não, para quem queria, boa noite, boa noite, pessoal. Para quem queria se manter nesse processo educacional e não pôde. Né? Porque é diferente a opção. Quando você tem uma opção, olha, eu fiz até o ensino médio, mas o trabalho, tem pessoas que vão falar, olha, eu não quis ir para o ensino superior. Raras exceções também. Mas, é uma opção. Aí é diferente. Só que, às vezes, a pessoa diz assim, eu não quis ir, mas atrás dessa fala vem assim, por que eu desisti de ir? Por que eu não quis ir? Porque o meu trabalho era até às 19 horas, eu já perdi o transporte. Porque no outro dia, às 6 da manhã, eu tinha que estar em pé, 5 e meia, às vezes da manhã, para ir para o meu trabalho. Perceberam, gente? Então, o trabalho, ele é estritamente relacionado com as questões da educação de jovens e adultos. Nós não, é inegável essa relação. Ela é praticamente algo que não existe como nós separarmos e dizermos que eles são realidades separadas. Não é? Existem também outras questões, outras configurações a partir disso, que nós observamos nos próprios programas, por exemplo, que os governos federais ao longo dos anos, sem citar esse ou aquele governo, tentaram fazer. Então, por exemplo, eu já fui também coordenadora de educação de jovens e adultos no município, há alguns anos atrás. E eu lembro que eles ofereceram, na época, isso faz muito tempo, a primeira demanda, o Brasil alfabetizado. Então, quando veio, nossa, eu peguei aquele papel, gente, o governo federal está mandando um projeto, cara, para o Dentópolis, com o nível aqui de analfabetos, nós vamos poder montar várias turmas, aquela empolgação de coordenação pedagógica, que quem é, sabe. Só que não, nossa alegria acabou bem pouco. A verba veio, veio. Existia um programa sério, existia. No entanto, pessoal, as condicionalidades de funcionamento desse programa de jovens e adultos chamado Brasil alfabetizado, impunham, por exemplo, que cada turma tivesse X alunos, 15 alunos minimamente, para que pudesse funcionar. Eu gostaria, um dia, de gravar um vídeo, que fazer um tour pela zona rural do meu município, e mostrar a vocês o que é, porque a zona rural do nosso município, eu falo do mesmo, eu vou dizer, nossa, a professora, eu estou fazendo propaganda deprude, não, eu estou falando da minha casa para não falar da casa dos outros, para ilustrar o nosso conteúdo curricular da disciplina. Então, a nossa zona rural aqui, ela tem localidades que é 80 quilômetros, estrada de chão, de distância da sede. É como se a gente fosse para outra cidade. Aí, anda 10 quilômetros, tinha 3 alunos, andava mais 15, tinha mais 8. Lá em tal comunidade, tinha 9 querendo estudar, que precisava. Aí, a gente levava a demanda para a coordenação pedagógica do MEC, porque era direto com o governo federal. E qual que era a resposta? Professora, a normativa é claro, tinha que ser 15 alunos. Entenderam, gente? Então, às vezes, os programas também chegam com objetivos pedagógicos muito bons, mas eles já vêm com uma lacuna enorme a partir do quê? Da singularidade de cada região. Nordeste. Qual que é as condições no Nordestão mesmo? Não em Fortaleza. Não na praia. Não lá onde aparece na Rede Globo. Não. Lá no Bicho Feio mesmo. Qual que é, quais são as condições de acesso e de permanência desses alunos no ensino, na educação dos jovens adultos? Percebem? Se eu não dou condições, não adianta ter projeto, não adianta ter programa. Então, o Gilvânio está colaborando aqui. Então, eu já vou ver a tua contribuição. Agradeço. Agradeço vocês. Exatamente, Daiana. Bem isso. Exatamente. Então, assim, eu acho que a nossa web hoje fica um convite, não para a gente só estudar conteúdo curricular, mas eu acredito que possa ficar um convite para nós avaliarmos como está acontecendo a educação de jovens e adultos em contexto nacional, como que ela começou, como que ela está agora. As lacunas iniciais, elas foram supridas? As lacunas, quais as lacunas que nós observamos na atualidade? As condicionalidades. O aluno trabalhador, ele tem um outro enfoque, é diferente do aluno que vai para um cursinho, por exemplo, que ele tem condições de frequentar um cursinho, que é dirado o aluno que só estuda. Então, o público da EJA é uma situação, eles já entram com uma marginalização pelo olhar social, pelo olhar da sociedade. eu fico muito entristecida quando vejo, até em reuniões, eu observei, infelizmente, situações em que as pessoas, até quando querem valorizar, desvalorizam. O próprio corpo docente, às vezes, de colegas nossos, professores, das várias redes municipais, estaduais, de chegarem em encontros pedagógicos e dizerem assim, veja que orgulho, aquela aluna com tudo ainda fez a EJA e veja, está aí trabalhando, está aí no ensino superior, mas de uma forma já pejorativa, de uma forma que já estereotipa uma marginalização. Então, quando a gente fala, já colocando como segundo plano essa pessoa, nós já estamos dizendo que ela está à margem. Então, é esse cuidado que eu acho tão importante de nós termos, de nós observarmos os índices, outra coisa, eu já vi que já deu o meu tempo, mas só para falar mais uma questão que me incomoda demais, estamos erradicando em tal município, em tal estado, o índice de analfabetismo, me arrepia. Erradicar não significa socar uma nota literalmente igual a abaixo de um aluno que não tem condições, que só, no momento, sabe ler e escrever, mas não sabe interpretar nem texto, nem o mundo. Então, esse aluno, para os índices, principalmente em campanha eleitoreira, ele muitas vezes é considerado alfabetizado. Não! Esse aluno não está alfabetizado, porque ele muitas vezes é enganado, até mesmo, nos seus próprios vínculos sociais. A prova disso são as pessoas, a todo momento nós estamos recebendo a tal pessoa que foi enganada em relação a um falso empréstimo. Tal pessoa, por quê? Porque ela não tem essa leitura. Muitas vezes ela sabe ler, ela sabe escrever, ela sabe assinar, ela sabe fazer conta. Eu não estou me referindo, gente, a desmerecer esse conhecimento. Por favor, que fique bem claro. Mas, assim, o que o Paulo Freire chama de transformação social é uma coisa bem maior. Bem ampla. Patrícia, eu acho que dá para... Eu já passei cinco minutos do seu tempo. Quase, eu acho que podemos abrir. Eu vi que alguns aqui estão comentando. Dá para a gente abrir para comentários, para a gente discutir os alunos que queiram contribuir. O Giovanni colocou aqui. Uhum. É. Verdade. A Dayana colocou que os programas são tão completos que vem até com item exclusão. Eliane, o sistema tem como alcançar índices muito, muito, muito. Eliane, verdade, os comentários ali, Giovanni, rotulação. infelizmente, né? A questão da rotulação. Diana, minha orientanda. Uhum. Aham. Exatamente. Exatamente. E não é todo mundo, né, Diana? que Diana, Giovanni, Day, Eliane, que como é que se posicionam também dessa forma crítica e que gostam, digamos assim, que se sentem mais confortáveis em alguns processos educativos. Então, eu vejo assim que você usa o termo ali defasados, né? Muito difícil, às vezes, trabalhar com essa perspectiva de professores. eu também já vivenciei muito isso, de professores considerarem que o fato de os alunos de trabalhar, por exemplo, na EJA daria maior tranquilidade, como quem diz assim nas entrelinhas, Lá eu não preciso me dedicar tanto, não me cobram tanto. E deveria ser o contrário, lá deveria se dedicar tanto quanto nas outras modalidades de ensino. Não é? Tanto ou mais até depender das necessidades, enfim, das condições mesmo, esses sujeitos que estão ali e que precisam desse contato, desse apoio maior. Alguém quer fazer mais um comentário? estou vendo que alguém está digitando ali, Juliana. A Eliane tocou num assunto também, né, Eliane, que é muito triste, né? Que é a questão dos índices, né? Sou PSS, é meu primeiro ano trabalhando com a EJA. Que legal, Juliana, está gostando? Que bom! Nossa, fico muito feliz de ver nossos alunos trabalhando nessa perspectiva e querendo trabalhar na EJA, porque é difícil quem queira, né, trabalhar com a EJA. Está assustada com as condições? Fiquem à vontade para participar, pessoal, fazer colocações. é um público bem diferenciado, com certeza, Juliana. É um público bem diferenciado, é um público que exige um olhar diferenciado, inclusive, um procedimento de avaliação diferenciado, até por conta das condições que os próprios apresentam. Histórias de vida muito bem lembrado. demanda, mas não oferta. Exatamente, Juliana. É essa situação que eu vivia, você resumiu que eu vivia também aqui enquanto coordenadora da educação de jovens e adultos. Nós tínhamos demanda e não tinha oferta, porque os próprios programas, como alguém colocou ali, são exclusivos. Quando você coloca muita condição, muita condicionalidade, onde você não dispõe dessas condições, você, de certa forma, está marginalizando esse aluno. Você não está dando acesso à promoção desse aluno enquanto sujeito social de direitos, como a gente chama, costuma dizer. Exatamente. Muito bem. Tem mais alguns digitando ali. Se mais alguém quiser comentar, gente, fiquem bem à vontade, porque eu só falo a dele. Se vocês deixarem, daqui a pouco a gente vai até duas horas da manhã aqui conversando. Já trabalhei um tempo atrás com o Ejo, a gente fez essa pessoa sentindo muitos sonhos. Exatamente, Giovanni. Eles nos motivam a ensinar e nos motivam também a se perceber enquanto ser humano mesmo. porque esses sonhos porque esses sonhos que você comenta ali, na verdade, o que seriam esses sonhos? São as perspectivas de vida que eles têm, que eles trazem, que eles nos conotam, que eles nos fazem refletir sobre essas questões de uma maneira mais específica. Exatamente. E às vezes, que legal ouvir isso de vocês, que nos motivam a ensinar. É isso que nós temos que ter em mente mesmo. E fazer com que eles encontrem um motivo para estar no processo de formação educacional. Que interessante, né? É uma via dupla aí de condições. Isso. Com a afetividade, a Daiane colocou a questão da afetividade. Jóia, Eliane, trazer essa questão. A Daiana coloca nos confronta frente aos nossos privilégios. Gostei do teu termo também, Daiane. O privilégio, acho que você se refere, Daiana, é o que a gente sente assim. Por mais que nós tenhamos todas as dificuldades, enquanto educadores, eu falo, enquanto profissionais de educação, das várias, não só professores, mas das mais variadas atribuições, digamos assim, dos pares da instituição escolar, das instituições, nós devemos ver que nós temos, de fato, privilégios. e quais seriam esses nossos privilégios, né? Nós, por exemplo, hoje, por exemplo, vamos analisar a noite de hoje. O fato de a gente ter um meio de nos comunicar, ter internet instalada, porque hoje está sendo assim, é um artigo de luxo, porque parece assim que todo mundo tem internet. Não, grande percentual dos nossos alunos não têm acesso a toda essa mídia, toda a tecnologia ofertada hoje. E quando a gente pensa nesse confronto pessoal e social, nós devemos, de fato, pensar as diferenças que existem, os privilégios que existem entre o público pertencente à EJA e o público do ensino regular que pode estabelecer todas as relações. Em detrimento de outros, é verdade, Adriana, está digitando. Cidade vizinha, o Gênero, eu sempre fui de encontros de exercício. Locais, ali a Giana colocou uma coisa bem interessante também. Em locais que têm assentamento, o próprio movimento ali social instiga a existência dessas políticas de inclusão, como, por exemplo, de alunos da educação de jovens e adultos. Ótimo comentário, mas aí vem a questão do acesso e permanência. Não só o acesso, né? Ótimo. Adriane, professora, pode comentar um pouco sobre até que ponto a escola pode ter e manter os processos de educação formal? Pergunta bem difícil de responder, Adriane. Bem importante. Nossa, você tocou numa ferida aí, né? Mas acredito assim, para que nós possamos é um termômetro, digamos assim. Como que nós poderíamos em tese intervir nessa manutenção manutenção desses alunos? Eu acredito que não se trata somente de uma manutenção, mas se trata de um processo de inclusão que não é só da escola. Então, aí vai depender de cada caso. Ah, por que que a minha aluna não está vindo mais para a aula? Ah, porque ela está grávida. Ela é uma jovem, uma adolescente grávida. Ela está grávida em que condições? Foi uma gravidez desejada? Não é essa a situação? Foi uma gravidez indesejada? Qual é o núcleo familiar partindo da perspectiva de qualquer estruturação familiar? Quem é o vínculo dessa aluna que subsidia o fato de ela continuar a estar aqui na instituição? Porque o que que eu digo, gente? É a mesma coisa. Criança com fome, a escola deixa de ter sentido. Jovem adulto com fome também não tem razão. Uma vez, uma professora falou assim, os meus alunos da EJA iniciaram o processo e eu achei tão legal, vindo para a escola para comer. E todos, a maioria criticava e eu achava legal porque a comida a princípio foi um atrativo. O educativo nós fizemos valer a pena depois. Ou seja, o educador da EJA tem que ter esse perfil. Adriane, eu acho assim, não existe uma via de regra porque cada instituição e cada condição individual desses sujeitos tem as suas particularidades. Então, se você me disser, professora, como que nós poderíamos garantir efetivamente o acesso desses alunos, por exemplo, e eu querer que ele fique. Então, assim, primeiro, eu acho que depende das condições desses alunos, dessa individualidade, e assim, da gente conseguir entender o que nos motivou a vir para a EJA. Porque alguma coisa nos motivou. Vou falar, eu trabalhei com a educação prisional muito tempo, né? E uma das dos incentivos que a gente dava para eles, para alguns, incentivo entre aspas, era o retorno aos estudos. Alguns eram como incentivo para a promoção de vida, muito poucos, e a grande maioria porque era determinação judicial. Então, assim, eu não vou ser hipócrita dizer para vocês, ah, eles iam sorrindo. Vou para a EJA. Não. No início, gente, eles odiavam, assim, a raiva deles, eu acho que era mais primeiro de mim, depois dos professores lá da EJA, porque eles não iam lá por convite, eles iam por determinação. Então, quando a gente ia fazer entrevista, você retornou aos estudos, claro, né? Foi determinado pelo juiz, eu tenho que ir. Então, assim, numa situação dessa, você já entra com peso. Então, a educação não vem para você como promoção, vem como um peso. Eu aprontei, tenho que estudar. percebe? Por isso que eu falo que cada caso é um caso. Para te responder, assim, até que ponto a escola, através dos professores, dos funcionários, e todos esses pares da gestão escolar lá, envolvidos, devem intervir até quando a gente acreditar que vale a pena. Então, eu acho que dá para a gente intervir sempre que for possível. E aí, eu vou ressaltar uma outra questão. A escola não resolve tudo. Nós precisamos da rede de atendimento também. O que que seria essa rede de atendimento? Eu tenho aluno com fome, eu vou contatar a rede de assistência social, porque eu preciso das políticas sociais que integrem esse aluno, que faça com que eu resolva aquilo, por exemplo, que é uma necessidade social básica. Ele é preciso de emprego, eu vou encaminhar para uma agência. Eu vou, talvez, auxiliar a fazer um currículo, mas, assim, nunca achando, gente, que a escola, sozinha, através de todos e seus pares, resolve tudo. Nós precisamos contar também com essa rede de atendimento. O Giovanni colocou ali, Sandra, boa noite, isso é que é a professora Sandra? Tenho muito orgulho da EJA. Minha família, minha irmã mais velha, não estudou quando nós cuidarmos, somos em outro irmão. Nossa, que legal! Ela estudou mais tarde na EJA, fez faculdade de enfermagem, sempre trabalhou na área, e esse ano passou em primeiro lugar no concurso município onde ela mora, sempre contei a vida dela para os meus alunos com falta de incentivo. Nossa, gente, mexe com a gente saber disso, né? Que legal! Aí está a prova. Eu acho que o relato do Giovanni responde à situação que a Adriane nos provocou para discutir, né? A Daia colocou professor, eu tenho a minha família na cidade, lá conheci um grupo muito sério de professores que restauraram a EJA, sempre com muitas ações legais, valorizando o saber dos alunos, suas histórias de vida. Por que que o Paulo Freire fala de partida a palavra tijolo? Porque ele gosta da palavra tijolo? Não! Então, se eu vou trabalhar com alunos que, por exemplo, construtores, eu tenho que trabalhar se é alfabetização com temas, palavras, textos e afins que os motivem a ter um significado para continuar na instituição escolar. Uma outra coisa que nós discutimos em alguns dos textos lá e tem nos livros, e que é bem importante o que vocês estão trazendo, é a questão, gente, de a infantilização na EJA. Por que que anteriormente muitos alunos deixaram a EJA também? Porque eles eram, gente, eles eram alfabetizados, muitas vezes, com apostilas de criança. Então, vocês vejam qual seria a motivação para continuar estudando com apostilas, com textos, com materiais totalmente infantilizados. Não tem como. Então, tudo isso, até a parte pedagógica, ela é muito importante para você, porque ele tem que ver naquilo o significado para a sua vida pessoal. Ele precisa entender que aquilo é importante. Não é? Ah, eu estou gostando da participação de vocês, e principalmente da visão que vocês têm. muito legal, Daia, também, você trazer essa questão da história de vida deles é o primeiro, porque eles estão na EJA pela história de vida. O início da vida deles na educação de jovens e adultos é pela história de vida. Deixa eu ver se tem mais alguma. Jonathan está digitando. Mais alguém que quer participar? E seja à vontade, pessoal. Estou gostando de ver. Nossa, é tão bom ver a participação de vocês. Muito legal. Mais alguém tem alguma questão para colocar? Para socializar? O grilo fiel. Sempre. Dá um saci aqui. Jesus do céu. A noite hoje promete. Obrigada, Patrícia. Eu vou gravar a noite e vou mandar nos grupos das tutoras para elas socializarem com vocês na plataforma também. O grilo. Três horas da manhã, pessoal. Atualizando. Que bom. Obrigada, Giovanni. Obrigada, Pati. Muito bem. Que bom. Bom mesmo. Fiquei bem feliz. Nossa, é tão bom para nós, professoras também da universidade, ver que tem alunos e professoras ou seja, são profissionais também, independente, são professores, funcionários, gestores, enfim, qual é a função, mas todos estão ali nesse processo acreditando que quem escolhe a educação, gente, já é pessoa. Obrigada, Kelly. São pessoas que não é à toa, né? Obrigada. Obrigada, Sandra. Obrigada. Ederson. Muito obrigada. Agora eu sou sempre crítica, né? Olá, o Jonathan. Em contraponto, isso também tem a questão dos alunos adolescentes muito estudados no ensino regular para estudar na EJA. E daí, e daí parece que foi criada uma regra para entrar na EJA tenta evitar isso. Ah, sim. É verdade, Jonathan. Verdade. Para também não ter uma outra vertente, né? Acho que é isso que você quer dizer. De desestimular os alunos também por outras razões, né? Das condições sociais da atualidade. Exatamente. Curitiba. Isso mesmo. Denise, minha avó foi aprender a ler na EJA para ler lá. Ai, gente, que lindo. Depois de 70. Oh, meu Deus. Isso seria um presente, né? Essa é uma das outras vertentes que eu estudo também. Que é a educação do idoso, né? Ela não entra na EJA, mas ela é uma educação que vem avançando, né? Educação permanente. Nossa, eu sou muito feliz. Pathy, nossa história com a educação do Unicentro da pedagógica fazendo história e colhendo frutos. Isso é verdade. Obrigada, Vera. Ai, olá, professora Vera também. Eliane. Ai, que legal. Obrigada, Eliane. Gente, então acho que dá para ir... Quero ver. Nossa, Pathy do céu. Dá para a gente ir encerrando, né? Se ninguém mais tem alguma colocação para fazer. Estou bem feliz. Eliane, NAD, a Pathy. Mais alguns alunos. Marilisabete não entrou aí no comentário. Ele está demorando aqui, ó, para... Obrigada, Marilisabete. Obrigada, Marilisabete. Obrigada. Vocês são os amores, gente. Que bom. Obrigada mesmo pela participação. Obrigada por... Que dá para ver pelos comentários de vocês que vocês estão lendo a disciplina. Fico bem feliz. A Franciele... A Franciele... Obrigada. A Rosemary... Marilisabete. Como será a sua avaliação? Bem simples, gente. São questões... A maioria de múltipla escolha, de ordem interpretativa. Eu acho assim, ó... Obrigada. Olha ali a Juliana, Denise. Obrigada, meninas. Sou carinha. Vão ser questões de ordem interpretativa. Como é que eu posso dizer? Vocês podem ler. E a partir... Assim, eu sugiro que vocês leiam com bastante atenção o e-book, os materiais ali, mas principalmente o e-book, os capítulos indicados nos livros. Naquele livro lá da professora Ângela Corso, né? E da Adriana. E eu acredito, assim, que para quem está acompanhando, por exemplo, hoje a web, as discussões, o material ali, eu acho que vocês vão tirar de letra. Podem ter certeza. São de ordem interpretativa. Eu acho que a gente tem que ser bastante coerente também. É, não adianta a gente... Ah, mãezinha da Daya. Isso. Verdade, Daya. Isso aí. Né? Porque... Eu acho assim, tem muita gente... pensando em criticar o professor. Eu acho que gasta mais tempo pensando nessas questões do que... Maria Joslene, você é você. Só faltou... na prova. Leia o e-book, tá bom? E assim, ó, pessoal, são questões interpretativas. Podem ficar bem tranquilo que vocês vão tirar de letra, tenho certeza. E eu gostei muito desse grupo, assim, nossa, essa web foi muito legal para mim. Né? E é isso mesmo, assim, porque a Daya falou ali, os esfarrapados do mundo, né? também... Ai, obrigada, Giana. Obrigada. Ó, quisemos chorar. Para de gravar, Pati. Então, tá bom. Obrigada pela... Obrigada, Giana, meninas, meninos todos, né? Eu falo meninas do jeito carinhoso. Tá bom? Obrigada. Jonathan. Obrigada. Obrigada.